Música A situação das casas de passagem da capital Potiguar foi debatida em reunião na Câmara Municipal de Natal. A iniciativa foi do vereador Nivaldo Bacurau, que falou sobre a estrutura da unidade 3 de acolhimento, localizada no bairro Cidade Alta. Nós fomos procurados pelo Conselho Tutoral Zona Norte, onde trouxe uma demanda da casa de passagem 3, que ela está totalmente insalubre. A gente vê as condições que não existem. Não existe a menor condição de tratar o ser humano ali, aquele que já não tem nada, naquela casa. Devido aos problemas estruturais apresentados na casa da Cidade Alta, a unidade 3 de acolhimento foi relocada nesta última segunda-feira para uma residência provisória, localizada na Zona Oeste de Natal. Dos 17 adolescentes abrigados, 5 foram transferidos até o momento. Segundo a coordenadora da unidade 3 de acolhimento, a previsão é de que a casa de passagem seja transferida de forma definitiva para a Zona Norte de Natal. A principal situação que vem prejudicando o andamento da unidade de acolhimento é a questão do perfil dos usuários. São adolescentes de diversos perfis, infelizmente envolvidos com facções, com tráfico de drogas e, principalmente, uso abusivo de drogas. Para a gente, o ponto principal, e que aí não importa onde nós estivermos, a casa vai ser muito boa. Nós estamos com essa perspectiva de mudança para um local onde vai ter espaço para fazer várias atividades com os adolescentes. Mas se nós realmente não tivermos uma atuação junto, poder judiciário, rede, né, sócio-assistencial, rede comunitária, para estar junto, para perceber que os adolescentes que estão hoje acolhidos na unidade 3, eles precisam de uma atuação do serviço de saúde. O Condica, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, também esteve presente na reunião. De acordo com o presidente, Sérgio Câmara, a casa de passagem está nessa situação há pelo menos um ano. Nós fizemos a primeira visita dessa nova gestão em dezembro de 2019. E realmente vimos a necessidade de se resolver essa situação de forma urgente. Como, por exemplo, o aluguel de uma outra casa, sair, que esse espaço era uma pousada aqui no centro da cidade, na Cidade Alta, um local insalubre e que não é próprio para esse tipo de acolhimento. As vereadoras Divanede Basílio e Camila Araújo irão propor uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal, para ainda debater o tema e as possíveis soluções. Eu sugeri alguns encaminhamentos, que tão logo retorne o trabalho aqui da casa, a gente faça uma audiência pública conjunta para tratar o tema com profundidade, que a gente cobre da Prefeitura uma posição urgente e que a gente acione também o Ministério Público a partir dessa construção que nós fizemos hoje, iniciando aqui com essa reunião, mas que a gente acompanhe os desdobramentos e que a gente faça com que essa casa funcione de forma adequada. Nosso intuito hoje é conhecer a realidade, propor um grupo de estudos que a gente possa avançar, não ficar só no discurso, mas que a gente possa avançar sugerindo a política pública, melhorias desta política, uma eficácia melhor, onde a gente possa acolher esse adolescente, restaurá-lo para que volte ao seu ambiente familiar. Os vereadores Anderson Lopes e Milclei Leite destacaram a importância da casa de passagem para a ressocialização e inserção dos adolescentes no mercado de trabalho. Essas casas, se fossem seguir ao pé da letra, a lei, o que determina a lei, essas crianças teriam acesso à cultura, esporte, lazer, uma educação de qualidade. E isso trazia, com certeza, inserir essas crianças de volta à sociedade de uma forma diferente, dar elas a oportunidade de vida, trazer para elas uma oportunidade de ser inserido no mercado de trabalho através de recursos qualificantes, mas que, infelizmente, pelo que a gente pôde acompanhar aqui na audiência, não está acontecendo no nosso município. Esse jovem tem que entrar no mercado de trabalho, até mesmo para gerar renda e economia da nossa cidade, se as pessoas estiverem trabalhando, ganhando o seu dinheirinho e ajudando na sua família, e ajudando para que outros irmãos deles não venham cair na mesma situação que eles estejam hoje. Então, acho que tem que juntar força para criar a geração de emprego e renda de todas as instituições possíveis, porque criança e adolescente é extremamente importante.